com as gerações futuras, a perspectiva de preservarmos todas as terras locais, regionais, nacionais, ao planeta mais amplo, preservarmos esse patrimônio extraordinário para as meninas e meninos que estão chegando. Muito obrigado pela atenção e vamos agora conversar um pouco, ouvir os senadores, não sei se os deputados presentes também. Eu agradeço, ministro, a sua exposição, por que essa diferença? E aqui tem algumas informações que fala sobre, foi referido aqui, 578 mil beneficiários irregulares do programa no cruzamento de dados de base do INCRA com outros bancos de dados. Entre as irregularidades, eu acho que é importante informar dos beneficiários, foram identificados 1.017 políticos, 1.017 políticos, 61.965 empresários, 144.621 servidores públicos e 37.997 pessoas falecidas. Essas pessoas, pela regra, não teriam direito a lotes distribuídos no Programa Nacional de Reforma Agrária. A Auditoria revelou ainda que 19.393 dos cadastros ou dos cadastrados são donos de veículos de luxo, de marcas como Porsche, Land Rover e Volvo. Dificuldades financeiras do país. Então, senadora Anamela, nós estamos aguardando, vamos nos pronunciar oficialmente, quando for publicizada a decisão do Tribunal de Contas. Senhor ministro, o TCU não é de nenhum partido de oposição, é o TCU, Tribunal de Contas da União, desmoraliza totalmente o discurso de V. Exª. Desmoraliza, joga por terra. 587 mil beneficiários irregulares. Quer dizer, isso é exatamente o que nós chamamos de funcionário fantasma. É o funcionário fantasma. O PT tem, sobre sua tutela, 578 mil beneficiários fantasmas. Para quê? Para irem para as mobilizações, para fechar rodovia, para incendiar prédios, destruir propriedades rurais. Então, não tem produtores, tem 578 mil beneficiários irregulares. Mas não é grave. 37 já estão falecidas. 1.017 políticos, vereador, deputado estadual, primeira-dama, prefeito. Veja bem, a vocação deles é a terra? A vocação é a produção? Agora, quem está nos vendo, que hoje está pagando imposto, imagina bem, eu estar pagando imposto para manter 578 mil fantasmas do governo do PT. Para servir o PT ideologicamente, para serem os coletivos bolivarianos. É justo isto num país democrático em que a Constituição diz e resguarda o direito da iniciativa privada e a convivência com os prestadores de serviço? Esta é a nossa Constituição? A Constituição brasileira não cobra esse distributivismo criminoso do suor do cidadão que paga imposto no Brasil para 578 mil fantasmas do Ministério de Vossa Excelência. O senador Welton, ele devia ter pedido audiência com o líder do MST lá em Mato Grosso, que ele teria tido, naquela hora, a audiência atendida pelo representante do INCRA. O melhor porque é com o líder da UDR, né? Bom, Vossa Excelência, Vossa Excelência, Vossa Excelência sabe que... Muito melhor que o líder da UDR. Vossa Excelência sabe muito bem que... Que o assassina... Não, não, não vem falar desse assunto. Olha, esse assunto, Vossa Excelência é professor catedrático, conhecedor profundo de assassinatos. Queima de arquivo. O PT é profissional. O PT é profissional. O PT matou o prefeito de Santo André. O PT matou o prefeito de Campinas. O PT utiliza a prática de queima de arquivo. O PT é organização criminosa. O PT sabe fazer a pistolagem. O PT... A Presidente tem que me garantir a palavra. Você fica calado que eu estou falando. Eu estou falando. Quem está falando sou eu. Quem está falando sou eu. Vossa Excelência fica calado. Já falei o tempo que o seu Presidente determina. Você não tem poder para falar. Está bem? Está aqui como porta-voz de um governo corrupto. Corrupto, despreparado. Criminoso. 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 PT é a organização criminosa. Eu tenho o direito de encerrar meu raciocínio. Não venha me insultar. Não venha me insultar como pessoa física. Eu sou um médico. Eu sou um médico qualificado. Eu sou um médico. Não estou aqui para ouvir de criminoso. Está bom? Vossa Excelência, se retirem. Se retirem daqui. Se retirem daqui. Eu estou com a palavra. Se retirem daqui. Se retirem daqui. A autoridade é minha. Eu estou com a palavra. A palavra é minha. Eu falo e Vossa Excelência escuta. Eu não vou responder. Ele vai responder na hora do seu falar. Agressões a Vossa Excelência. Está certo? Que não tem preparo intelectual para o debate. Não tem preparo intelectual nem moral para o debate. Essa é a situação que você está. Está certo? Criando. Quem está envolvido é Vossa Excelência. Bandido. Está certo? Esse aqui é. Viu? Bandido. Está certo? Bandido. Está certo? É isso aqui é. Você é que está envolvido na negociata do PT e todas as bandaleiras que tem. Então, quem está envolvido com o jogo do bicho é a estrutura do seu governo e de Vossa Excelência. Viu? Com os crimes todos. Não pode tentar o que for, meu amigo. A minha vida é limpa. Nunca fiz patrimônio com dinheiro de governo, não. Viu? Tá bom? Esse é o PT. O PT defendendo quem rouba o Brasil. Tem que ouvir. Se o ministro não ouve, se o ministro não ouve, Vossa Excelência interromper aqui as perguntas. Eu estava formulando perguntas, viu? Não é ofensa, não. A pergunta é direito meu de ser formulada. É ofensa. Viu? Não ofensa nada. Eu vim aqui para formular perguntas que o TCU está aqui dizendo o que é. Não estou ofendendo ninguém. E Vossa Excelência me garanta a palavra aqui, presidente. Que eu tenho que continuar minhas colocações. Certo? Continuar minhas colocações. A vida toda é essa. Não responde e venha aqui achar que vai intimidar como os bolivarianos que estão aí instalados com seus coletivos a achar que pode assaltar as pessoas. Senhora presidente, eu quero que receber, como senador da República, eu quero receber a resposta daquilo que eu formulei ao senhor ministro. Esta é uma comissão permanente da Casa. Eu, como membro titular que sou, eu exijo respostas às perguntas que formulei e são denúncias feitas pelo TCU, que estão aqui muito bem colocadas. Entendeu, Guilherme? Esta é a situação. Agora, cria-se a baderna para o ministro ser aliviado da resposta, porque não tem como responder todos esses crimes que estão sendo praticados à véspera do impeachment. À véspera do impeachment da presidente da República. São 29 desapropriações sem fundamento. Este é que é o fato que nós temos. As pessoas sendo usadas pelo PT para serem massa de manobra no momento grave que a população está passando. Você chega aqui, Caiado, a minha posição, eu estou formulando a pergunta, eu estou formulando a pergunta, eu estou formulando a pergunta, senadora, formulando a pergunta, não é na baderna não, viu? Olha, vai ter voto lá para a gente discutir comigo, tá bom? Você chega aqui, você fala, você acusa o MST, você acusa a contágio, perguntam o que essas entidades têm estatuto, elas têm estatuto de legitimidade, tal qual tem, CNA, tal qual tem, a UDR. Presidente, eu quero que o ministro me responda as perguntas, eu quero que o ministro me responda aqui, Donizete Nogueira, entre outros. A audiência conduzia na maior tranquilidade, que é a praxe do nosso Senado Federal, do Congresso Nacional e do Estado Democrático de Direito. Lamentavelmente, em seguida, chega o senador Ronaldo Caiado e aí passa a fazer uma intervenção idêntica à que ele fez com o ministro Eduardo Braga, agressivo, desqualificado, provocador, que é da sua natureza. O nosso ministro não aceitou nenhuma provocação. Em seguida, a senadora Ana Amélia cancela a audiência pública por entender que não é razoável agressões daquele tipo ao indivíduo, ao cidadão, ao ministro de Estado. Obrigado. Não, mas só para dizer que realmente tem gerado um constrangimento para todos nós aqui, infelizmente, a maneira como em vários momentos tem procedido o líder do DEM, o senador Ronaldo Caiado. Caiado, ele ainda não absorveu que o Senado é uma casa diferente. Aqui nós somos um número menor de pessoas, aqui todos nós estamos acostumados a falar e a ouvir a atenção. Nós não podemos reproduzir aqui o clima que acontece na Câmara dos Deputados hoje, onde o respeito é alguma coisa que não existe mais e, como tal, nós esperamos que ou o senador mude a sua atitude ou nós tenhamos uma decisão por parte da mesa ou de quem caiba a responsabilidade, Conselho de Ética, quem quer que seja. Agora, nenhum de nós vai aceitar que divergências políticas sejam tratadas de forma agressiva, de forma desrespeitosa, o que não condiz com o que é essa casa e com o que somos todos nós. Nós representamos o povo brasileiro. O povo brasileiro é respeitoso, é pacífico e nós aqui temos que retratar esse mesmo espírito que tem a população brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.